Vamos, ó, o teste, tirar imposta no YouTube e partilha. Tudo bem? Então, vocês vão agora ganhar dinheiro dessa vez, hein? Mas tem que falar no motivo assim, tipo, roi, ritmo de festa. Marca os meus. Olha aqui, você vai ganhar dinheiro! Não, não, não. Passa de novo. Não, tem que falar com desconheção. Quando o senhor tá filmando, o senhor não pau? Fadeira, depois desfau. Fazendo aqui perto, dá pra me pausar com o dedo. Aí, por exemplo, já não dá, ó. Já não alcanço. Mas não dá, mas aí o senhor dá uma volta. Aperta o pause lá e ela vai cortar. Eu vou cortar tudo, pai. Só falar assim, ó. Vou mexer nisso aqui. Aí, se eu ver que tem que pausar a soldar, eu volto e falo assim. Chega lá, Michel e corta. E agora? Vamos fazer a live. Deixa eu pontear o bagulho aqui, né? Esse lado. Não, e eles não vão assistir na TV aí. Aí, não, você sai, né? Mas quando ele estiver se informando, você tá bom, né? Olha, quando você... Cara, tá vendo essa parede aqui, ó. Deixa eu ver tudo. Mudou o vídeo, Michel. E aí, Myte. E aí, você... Eu vou assistir lá. Eu vou assistir lá.